Música Afirmo que o crente fiel chorando Deus não suporta E as lágrimas que caem dos seus olhos não se perde uma só E mesmo em momentos de lutas, de dor e de provas Não temas, pois você tem um Deus que ele é bem maior Pois creia, você chegou aqui angustiado Levante a cabeça e cante, sua vitória chegou Eu cantarei o hino da vitória E exaltarei ao eterno Redentor Anjo no céu, ao chegar naquela glória O hino santo, santo, santo louvarei ao meu Senhor Nesse momento, comece agora Deus a glorificar Foi Ele quem lhe trouxe hoje aqui pra contigo falar A prova que estavas passando, Jesus, Ele assinou E a nota desta prova é vitória O fim da luta chegou Se alguém chega perto de mim e dizer que eu nada sou É mentira, porque sei que pra Deus tenho muito valor Eu cantarei o hino da vitória E exaltarei ao eterno Redentor Quando no céu, ao chegar naquela glória O hino santo, santo, santo louvarei ao meu Senhor Eu cantarei o hino da vitória E exaltarei ao eterno Redentor E exaltarei ao eterno Redentor Quando no céu, ao chegar naquela glória O hino santo, santo, santo louvarei ao meu Senhor O hino santo, santo, santo louvarei ao meu Senhor O hino santo, santo, santo louvarei ao meu Senhor O hino santo, 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 santo louvarei ao meu Senhor